Música Fala pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Michael Jordan, aqui do canal da Mobile Tech Pessoal, hoje eu vim trazer um reparo pra vocês Que talvez alguns técnicos ainda tem, que é fazer troca do conector de carga Do Moto G6, eu não tô lembrado agora certinho, mas eu acho que é o Moto G6 O que eu tô aqui hoje é o Moto One Mas é o mesmo conector, que é aquele conector que tem duas linhas de trilhas pra soldar Tem uma linha na frente e outra linha atrás Eu vou mostrar pra vocês ele depois na bancada Mas eu quero mostrar uma técnica pra vocês que eu uso Que esse conector eu faço na estação de ar Que sinceramente fazendo ferro de solda eu acho meio complicado Mas quem sabe fazendo ferro de solda, cara, jóia, beleza Eu prefiro fazer na estação Então eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço Um jeito fácil pra você fazer Pra não ter perigo de você estragar o conector na hora de soldar Porque dependendo do jeito que você dá o calor Na hora de fazer troca de conector Você pode derreter aquele componente interno do conector que é de plástico Se você der calor demais Se você tiver com o ar muito alto A vazão muito alta Você pode estar derretendo aquele componente interno do conector Então vamos ali que eu vou mostrar pra vocês Como eu faço E vocês vão ver que não tem muito segredo Vou mostrar pra vocês o passo a passo ali E vai dar certo Bora lá então Pessoal, vamos lá então Sem muita enrolação Porque Vamos ver se eu consigo fazer um vídeo que não fique muito grande Pra vocês Então vamos lá Primeira coisa Vocês vão Então o meu aqui Essa plaquinha Eu gosto de colocar ela desse jeito Pra poder tirar o conector Do outro lado Eu gosto de deixar ela assim Aqui Vai vir uma resina Vermelha em volta A minha eu já tirei É estação de ar 180 graus Vazão no 5,5 Você vai soprando aqui E vai tirando A estação a 180 graus 150, 180 Você pode ficar sossegado Que não tem perigo de danificar Nenhum componente Nem de soldar nada aqui Claro Só se a sua estação tiver marcando 180 E tiver desregulada E tiver com 400 graus Aí não Aí você vai danificar Mas se tiver toda regulada certinho Não tiver com defeito nem nada funcionando Beleza Pode fazer que não tem perigo Primeiro passo então Remover a resina vermelha Que fica em volta Próximo passo Sacar esse conector Vamos ver se eu consigo fazer pra vocês No microscópico Porque sinceramente Não é fácil De eu fazer Eu olhando aqui no microscópico Mas eu vou tentar Pra mostrar pra vocês Eu vou ver se eu consigo Mas Sinceramente Não sei se vai dar certo Deixa eu ver aqui Porque eu prefiro Vamos ver se isso aqui vai dar certo Não Eu acho que eu vou ter que colocar É porque pessoal A base do meu microscópico É pequena Então não é fácil De eu fazer esse serviço Usando essa base aqui lá Eu vou fazer o seguinte Eu vou Pôr aqui Mostrando o conector Eu vou virar aqui de lado Pera aí que vai dar certo Pera aí que vai dar certo Eu vou pôr de lado Eu acho que aqui Aqui vai Vai dar pra vocês ver E Vai dar pra vocês ver E vai dar pra eu Usar aqui Pra eu remover O que eu vou fazer agora Estação de ar Como essa aqui é uma plaquinha Que não é muito resistente Eu costumo usar aqui 350, 380 graus Pra remover 380 graus Já vai funcionar É Então Vou pegar uma espátula Vou pegar aqui Vou usar essa pasta Da Cobix aqui Da Cobix Não Da Emavi Vou passar um pouquinho Em volta Só pra ajudar A dessoldar Mais fácil Não precisa passar Muita coisa É só É só um pouquinho mesmo Bem pouquinho Não precisa exagerar É só Pra ajudar A remover O conector Mesmo Ó Passei Vazão de ar No 5,5 Espera só um pouquinho Pessoal Que chegou um cliente Deixa eu dar uma pausa Aqui Voltamos Pessoal Voltamos Voltamos Chegou um cliente Aqui Não teve jeito Eu tive que dar Uma pausa No vídeo Mas voltamos Aqui no mesmo lugar O que eu vou fazer Deixa eu ver Se o problema É que se eu ampliar Não dá Pessoal Eu vou falar um negócio Pra vocês Não é fácil Gravar sozinho Cara do céu Que trampo Deixa eu dar uma Virada aqui Pra ver Deixa eu pôr mais Pra trás lá Eu só quero ver Pra mostrar pra vocês Olha lá Não repara A bagunça Lá no fundo Faz parte Isso aqui é Atrás do balcão Então é assim mesmo Então ó Igual eu tava falando Vazão de ar Aqui eu vou usar 350 380 graus Vazão de ar não Temperatura 350 380 graus Por causa que Essa plaquinha é fina Então ela não aguenta Muita temperatura Mas eu vou usar 380 pra remover Conector é original Nunca foi trocada A solda é bem mais firme Bem mais resistente Então eu vou usar 380 graus 380 graus Vazão de ar No 5 E bora lá remover Pessoal Não precisa Chegar Muito perto Não De longe Um pouquinho Aqui ó Só pra esquentar Mesmo Vocês vão Dando um toque Pra cima Que vai só Na hora Que eu soltar Ó Solto Beleza Pessoal, é sem pressas Com paciência Não tenta remover o conector Enquanto a solda não estiver soltada Porque senão vocês quebram a plaquinha Beleza? Então tipo assim, sem pressa na manha Agora eu vou voltar aqui no microscópico Para me mostrar para vocês Como que é esse conector aqui Porque talvez vocês ainda Não pegaram esse conector para trocar Deixa eu virar aqui de novo Deixa eu tirar o zoom Agora eu vou mostrar para vocês Como é esse conector Ó A gente ainda vai fazer uma limpeza aqui Mas só para vocês verem Vocês estão vendo Ele é duas fileiras de solda Tem essa parte de cima E a parte de baixo Então sinceramente No ferro de solda pessoal Eu acho difícil trocar esse conector Eu prefiro trocar na estação Então Agora eu vou fazer uma limpeza aqui A limpeza não tem nada demais Eu vou só Mas eu vou mostrar para vocês aqui Deixa eu ver se eu dou mais Aí Agora sim Deixa eu dar um zoom aqui Ai Minha sinusite amanheceu A tacada hoje Mas ó O que eu vou fazer agora Eu vou fazer uma limpeza Ferro de solda Ferro de solda Ferro de solda Vou usar aquela pastinha da Cobix De novo Para fazer a limpeza Eu gosto de passar ela aqui Ferro de solda E deixa eu pegar o estanho aqui Ai Hoje o negócio está feio Então ó E é fazer uma limpeza normal Já vai passando ferro de solda Tirando o excesso daquela Se tiver ficado ainda Algum resquício Daquela cola Vermelha Aquela resina Você já vai Tirando ela Com o ferro de solda É porque essa resina É forte para caramba Eu não sei para que Que eles passam a resina Forte desse jeito Beleza Aqui só para tirar as impurezas Agora a gente Pega um cotonete Álcool isopropílico Faz uma limpeza aqui Cotonetezinho Álcool isopropílico Pessoal Aqui ó Eu não isolei o microfone O microfone está aqui Sempre que eu for fazer limpeza Eu nunca vou fazer para lá Para jogar álcool isopropílico Ou pasta de solda Para o conector É sempre para fora E nunca passe demais Para escorrer E ir lá no conector No fone de ouvido No microfone Senão você vai queimar ele Vai danificar ele Então é pouca coisa Aqui ó Com o cotonete Para fora Fazendo a limpeza Deixa eu pôr ali No microscópio Para me ver Como é que está A limpeza aqui Ai pessoal Fazer e mostrar para vocês Não é fácil Viu Então vocês Faz favor De deixar um like Para nós aí Ai não é fácil Ó Vou pegar uma Vou pegar aqui Minha Meu bisturi Aqui Vou dar mais um raspado Aqui nessa Nessa cola vermelha Porque pensa Numa resina forte Gente Ó Só de leve É só para não ter perigo De na hora De nós fazer a solda Aqui Essa resina Ficar estrovando A gente Então ó Bem de leve Retirando a resina Aqui Tem um pouquinho Aqui no canto Também Ó Vamos tirar Passa um pouquinho De isopropílico Para a gente ver Como que está ali Se já saiu a resina Ou não Tá vendo Quando você molha Com isopropílico Você consegue ver Bem melhor Tem mais um pouquinho Aqui ainda Então Pessoal Bem de leve Isso por cima Para não ter perigo De danificar A placa Viu Chegar a raspar Ela A gente quer remover Só a resina Mesmo Ó Tem um pouquinho Aqui ainda Ah Eu estou precisando Um microscópio novo Viu Esse microscópio Meu aqui Tá Já não tá legal Já não tá dando Para fazer Os trampos Legal Um pouquinho De resina Aqui ainda Aqui a luz Tá pegando A minha mão Tá Pois é Vamos passar Mais um pouquinho De álcool Para ver Ó Ainda tem um pouquinho De resina Aqui Beleza Agora eu acho Que foi Ó Aqui já tá Beleza 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 Pessoal Agora eu vou refazer Aqui essas Passar mais aqui Agora um pouco De estanho Vamos ver Se eu consigo Fazer aqui No microscópio Para vocês Agora Baixinha da Cobix E Estanho Vamos refazer Essas pads Para deixar Prontinha Para receber O novo Conector Ó Mais um pouquinho De pasta Da Cobix Mais um pouquinho De estanho Passa o ferro Para lá E para cá Para lá E para cá E zero Pessoal Vocês tem que estar Usando um ferro Solda Bom Viu Se você estiver Usando um ferro Solda Ruim Que não chega Numa temperatura Boa Não é fácil De fazer Isso aqui Não O ferro Que eu uso Aqui É um Ricard De 25 watts Para fazer Esse tipo De serviço É bom Ele é grosso Tem a ponta Grossa Esquenta Bem melhor O ferro Dá a ponta Bem fina Para fazer Reparos Fazer um Jumper Num lugar Onde é muito Pequeno Não tem muito Acesso Não dá para você Colocar um ferro Solda Mais grosso Mas esse aqui Para fazer Conector É excelente Pessoal Deixa eu dar Um zoom Aqui Nossa Pessoal Esse vídeo Vai ficar Grande Já estou Percebendo Que vai ficar Grande Mas Bem Estanhadas As trilhas Para receber O novo Conector Beleza Sem muita Enrodação Agora a gente Vai estanhar O conector Novo Como que a gente Vai estanhar Ele está Aqui Deixa eu Voltar Deixa eu Tirar o zoom Está aqui O conector Novo A gente Tem que Estanhar O conector Viu pessoal Se você Não Estanhar O conector Não Vai Funcionar Não Vai Esses Conectores Se você Não Estanhar Ele Não Vai Funcionar Nem Adianta Não Fica Bom Então Agora O que Eu Vou Fazer Eu Vou Passar Um Pouquinho Dessa Pasta Da Cobix No Conector Deixa eu Pegar Uma Espátula Para Ajudar Eu Segurar Aqui É Bem Chatinho De Fazer Mas Passar Aqui Um Pouquinho De Pasta Aqui Não Tem Problema Ser Muita Pasta Não Pessoal Depois A gente Vai Limpar Isso Aqui Só Para A solda Aderir Melhor Beleza Agora Limpamos A ponta Do ferro De solda Deixa Ela bem Limpa A gente Dá um Pinguim De solda Na ponta Do ferro De solda Cadê Aqui A gente Passa Um pouquinho De solda Na ponta Do ferro De solda E agora A gente Vai lá Estanhar Tá dando Para vocês Verem Tá Deixa eu Dar mais Uma Regulada Aqui Que não Tá Muito Aí Beleza Para fazer Melhor Deixa eu Pegar Aqui Que eu Acho que o Microscópio Vai conseguir Focar Melhor Isso Segura O Conector E Estanhamos Só Encosta Bem De leve Passando Para lá E para cá Estanhou Você viu que ficou muito excesso de cola De solda Passa a pasta da cobix Na ponta do ferro E volta A refazer no processo Viu Vai tirar o excesso Limpa a ponta do ferro De solda De novo Mais pasta da cobix Aqui na ponta do ferro E a gente vem Refazendo Reestanhando E Beleza Isso aí Vou mostrar para vocês Aqui agora É Alco isopropílico Limpa O excesso Aqui Pode limpar Tanto com cotonete Só tira o excesso Ou você quiser limpar Com a sua Com a sua escova Também pode Você tem que tirar Essa pasta Porque essa pasta Aqui da cobix Ela é condutiva Ela pode Se você ficar Resquício dela Ela pode fechar Curto Num pede no outro Então Não é bom Não é bom Deixar ela não Ela é condutiva A gente vai usar Outra pasta Para fazer a ressolda Vou mostrar para vocês É uma pasta Que vocês já conhecem Porque eu já mostrei Aqui no canal Mas ó Vamos ver como é Que ficou o conector Ó Tá vendo ó Bem Deixa eu chegar mais perto Para vocês conseguirem ver melhor Mas ó Ó Bem estanhado Todos os pads Ó Sem muita solda Nem nada Tá 100% Então beleza Vamos voltar aqui O que que a gente Vai fazer agora Vamos voltar aqui Com a plaquinha Eu vou mostrar Para vocês aqui Ó A plaquinha Deixa eu subir mais Agora A gente vai usar Essa pasta aqui ó Da Soldatec Da Implastec No caso Soldatec É o nome da pasta Da Implastec Pessoal Muito boa Essa pasta Para fazer qualquer coisa Rebalem É Fazer Solda aqui Com o ferro de solda Fazer com Com Peraí Peraí Que o conector Caiu Deixa eu ver Se esse aqui é o novo Esse aqui é o novo Deixa eu ver Esse aqui Esse aqui é o velho Vou até jogar o velho Fora Não tem perigo De eu misturar Mas é Pessoal Essa pasta É muito boa E ela não é Condutiva Se ficar um pouco De resquício Aqui entre as trilhas Não tem problema Ela não conduz Então não tem perigo De ela fechar curto Ó Vou passar um pouco Vou passar um pouco Aqui ó Dela Para o conector Aderir melhor Aqui na plaquinha Não precisa ser Muita coisa Não É só para Para ajudar Na solda Na solda Beleza Agora Vamos fazer o seguinte Né galera Vamos soldar Agora que eu quero ver Como é que eu vou mostrar Isso aqui para vocês Mas vamos lá Eu vou ver se eu consigo Não vai dar para ser No microscópio Deixa eu Deixa eu ver aqui Como é que eu vou fazer Vou ter que Não vai dar para ser No microscópio Pessoal Senão não vou conseguir Soldar ali Porque a minha base É muito pequena Mas eu vou ver Se eu consigo Dar um zoom Aqui Para mostrar para vocês Como é que a gente Vai fazer Aí ó Porque não adianta Eu colocar lá No microscópio Que eu não vou conseguir Fazer para vocês verem Eu não vou conseguir Mostrar Mas deixa eu ver Se eu consigo Dar mais um zoom Também não pode dar Muito Senão perde O negócio ali Desfoca E dá ruim Aqui Isso Mas já vai dar Para vocês verem Aí O que a gente faz Agora Pegamos o conector Passamos um pouquinho De Da solda Em plastec Também Não Muita coisa Só para ajudar Aqui na Cadê aqui Só para ajudar Na aderência Aqui também Da solda Bem pouca coisa Mesmo Beleza O que a gente Vai fazer agora Vou colocar o conector Aqui no lugar Está no lugar E a gente Vai encaixar ele Com o auxílio De uma espátula Eu vou dar o calor E aqui Eu vou Aqui eu vou Colocar nele No lugar Com essa pinça No caso Aqui agora Que é o segredo Pessoal A temperatura Ainda é a mesma 380 graus Só que a vazão De ar Vocês vai Descer para 3 Deixa eu ver Se 3 dá 3 dá 2 e Meio 3 Por que A estação Funciona assim Por mais que a temperatura Esteja alta Ali 380 graus Se a sua vazão De ar Estiver no 5 Vai estar Soprando forte E vai ser um ar Muito quente Vai derreter Essa parte de plástico Aqui interna Que aqui dentro É de plástico Então o que acontece A gente põe a vazão De ar Bem baixinha Vai demorar Um pouquinho mais Para soldar Mas não tem perigo Daquele O ar quente Não vai estar Com muita força Não vai estar Soprando muito Para poder Derreter Essa parte interna Ele vai estar Soprando bem De leve E ele vai esquentar Mais a parte de fora Que é onde a gente quer Então vamos lá Vazão de ar No 2,5 380 graus E vamos fazer Quero ver Se eu consigo fazer Para vocês Para vocês verem Também não adianta Pôr vazão de ar Muito forte Senão eu vou Soprar o conector Para longe Mas deixa Bem de longe Não encosta muito Nesse começo Aqui Deixa esquentar Sozinho Ele vai descer Sozinho Vocês vão ver Que ele vai Para o lugar Sozinho Praticamente Bem aqui De leve Vai dando Um toquinho Para baixo Só para ele Descer Ó Já derreteu Todo o estanho Dá só um toquinho Para baixo E tira o ar Segura 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 Pode soprar Para a solda Ficar no lugar Beleza Já colocamos no lugar Vamos dar uma olhada Ali no microscópico Agora Para ver como está Essa solda Vamos voltar Vou ter que torcer O bracinho Vou ver se eu trago Para frente Agora Isso Deixa eu tirar O zoom aqui Senão vocês não vão Beleza Vamos ver Como é que está Essa solda Vamos ver Como é que está A carinha dela Deixa eu ver Espera aí pessoal Deixa eu tirar O conector aqui A gente ainda Vai ter que dar Mais um pouquinho De calor Provavelmente Mas eu só quero ver Se os pads Já encaixou Ali no lugar Que eu quero Ou não Deixa eu ver Como é que está O negócio É ver como está Não Ainda está Muito longe Pessoal Está vendo Bem longe mesmo Deixa eu dar Uma olhada aqui A gente ainda Tem que descer Ele mais Ele vai esquentar Mais Está vendo Que ele ainda Ficou longe A gente vai esquentar Mais E vai empurrar Ele para baixo Ele vai assentar Então vamos Voltar lá Vamos dar mais calor Para ele descer Para o lugar dele É porque Eu fazendo aqui Pessoal Para vocês verem É meio complicado Fica um negócio Meio difícil Mas eu quero Mostrar para vocês Como que eu faço Vamos passar Mais pasta Porque agora Ele já encaixou Só precisa descer Para o lugar dele Vou passar aqui Pasta Pessoal Também Vocês não podem Pôr força demais Antes da solda Coisar Senão vocês Quebram a plaquinha Então Bora lá De novo Mesma temperatura Mesma vazão Agora eu vou Olhar mais aqui De perto Para eu ver A hora que ele vai Assentar Mas é a mesma coisa Vai soprando aqui Para ele descer Para o lugar dele Pessoal Dá um toquinho Para baixo Segura Dá um sopradinho Para só desfriar Beleza Agora ele desceu No lugar Que ele tem que descer Vamos ver Como ficou A solda Ver se a gente Vai precisar Dar mais um pouquinho De calor Pessoal Esse aqui Esse conector Ele é chato mesmo Devido ter Essas duas linhas De pad Ele é um pouquinho Chato para soldar Mas dá para fazer Vou tirar Da base Aqui de novo E vamos ver Como é que está A solda Pelo menos agora Ele já se assentou Ele já está No lugar dele Vocês podem ver Que os pés Já soldou Está vendo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu Deixa eu Deixa eu Deixa eu Deixa eu Deixa eu Chegar mais perto Para vocês verem Eu acho que aqui A gente não vai Precisar da calor Mais Aqui já está Pronto Ó Vamos olhar Vamos olhar Ah Maicon Mas como eu vou saber Se o de dentro Soldou Ou não Se o de fora Soldou O de dentro Também soldou Ó Não Ainda aqui Ó Está vendo Não soldou Direito Esse aqui Esse que soldou Ó Esse que também Não soldou Esse aqui Também não Esse que soldou Esse que soldou Esse que soldou Esse que soldou Esse aqui ó Também não Também não Então vamos colocar Mais um pouquinho De pasta Soldar Mais um pouquinho Vai dar certo Vamos dar mais Um apertão Nele para baixo Para ele encostar Como aqui Ele já entrou No lugar dele Eu vou Passar mais um pouquinho De solda só Solda não Um pouquinho De pasta Mais um pouquinho De pasta E bora lá Como ele já entrou No lugar dele Agora Eu vou aumentar Um pouquinho Só a vazão De ar Vou pôr No 3 Que estava No 2,5 Temperatura É a mesma Pessoal 380 graus E agora Vamos lá De novo Pus mais um pouquinho De pússio Bora lá Pessoal Deixa ele Dessoldar Deixa a solda Amolecer E vamos dar mais Um toque Nele para baixo Beleza Deu um toque Nele para baixo Ok Esfriou Provavelmente agora Vai estar No jeito Pessoal Já aconteceu De as vezes Eu ter que tirar O conector Fora Pôr mais um pouco De solda Aqui Tirar o conector Fora Pôr mais solda Aqui Deixar essas linhas Mais altas O conector Sentar melhor Já aconteceu Eu costumo acertar De primeira Mas tem dia Que a gente Tem dia Que o negócio Não vai De primeira Esse que é o problema Mas vamos lá Vamos ver aqui No microscópio De novo Como é que Estão Essas soldas Agora parece que Sentou Se não tiver Sentado A gente vai Tirar o conector Fora E colocar Mais solda Naquelas trilhas Ali Não adianta Gente Tem vezes Que Tá vendo Aqui Ainda Tá solto Só ali Aqui Também Tá solto Então O que A gente Vai fazer Vamos voltar Do começo Vamos tirar O conector Fora Pôr mais solda Aqui Deixar essas Ilhas De solda Mais altas Para o conector Aderir melhor As ilhas De solda Ficaram Baixas Mesmo processo Para tirar Mesma temperatura Vamos tirar O conector Fora E fazer Sem problema Nenhum Pode acontecer Pessoal Não tem problema Ó Vamos Tirar O conector Agora a temperatura É a mesma Viu pessoal Que esse aqui É o conector Novo A gente Não pode Estragar Ele Ó Tiramos Ele fora Deixa ele Ali de lado E vamos Deixar Essas ilhas De solda Mais alta Ah Eu vou mostrar Aqui mesmo Para vocês Que fica mais Fácil Para eu Fica mais fácil Para eu Deixar Essas Ilhas De solda Mais alta O que A gente Faz Fer de solda E Deixa eu Fazer Aqui Para eu Ver E agora Solta Pessoal Ó Deixar Essas Ilhas Mais Altas Deixa eu Dar uma Olhada Aqui Peraí Pessoal Para ver Eu ainda Estou Achando Muito Baixa Deixa eu Dar uma Limpada Aqui Para ver Pessoal Esse vídeo Vai ficar Grande 35 minutos Para trocar Um Conector É que Eu quero Passar O passo A passo Para vocês Bem De boa Para vocês Conseguirem Fazer 100% Aí Mas É demorado Mesmo Não adianta Tem serviço Que você Tem que Ter paciência Deixa eu Dar uma Olhada Aqui A parte De trás Não está Alta Do jeito Que eu Gostaria Que tivesse Então O que Que a Gente Vai Fazer Vamos Colar Mais Pasta Aqui Solda Tchau Deixa eu dar uma olhada aqui. Ainda tá ficando baixo, pessoal. O que eu vou fazer? Eu vou remover essa solda velha, ó, com a malha de soldadora. E vamos refazer, vamos colocar uma solda nova aqui em tudo. Pra ver se resolve. Tem uns que dê trabalho mesmo. E esse conector é bem chato de trocar. Deixa eu ver. Tem um pouquinho aqui. Beleza. Vamos limpar aqui com isopropílico. Ok, agora vamos de novo. Com o estanho. Deixa eu pegar um pedaço estranho. Ó, pessoal. Agora, as ilhas ficaram bem mais altas. Eu olhando aqui, dá pra ver. Mas o que a gente vai fazer também? A gente vai deixar as ilhas mais altas aqui no conector. Vamos passar mais um pouquinho de solda nelas aqui. Pra elas ficarem mais altas também. Pra elas aderirem melhor. Ali já tá com fluxo no conector. Não precisa colocar mais. Então, deixa eu pegar aqui a câmera pra vocês. Deixa eu voltar o zoom aqui. Aí, chegar mais pra frente. Beleza. Aqui é solda na porta do ferro. E soldar ali. Segurar aqui e soldar. Passa de solda na ponta do ferro. Passa de solda na ponta do ferro. Mais solda na ponta do ferro. Pessoal, se acaso a solda grudar aí, ó. A minha é só passar mais pasta de solda na ponta do ferro que ela esgruda, ó. Mas a minha intenção é deixar essas perdes, essa solda mais alta aqui. Mais um pouquinho de solda e pasta aqui na ponta do ferro. Agora sim tá com bastantinha solda. Vamos soldar de novo. É que esse conector aqui, pessoal, eu costumo tirar ele já de outra carcaça, de outra plaquinha. Eu tiro ele usado quando eu tenho, né. Aí ele já tá com o estanho suficiente, tudo certinho. Não precisa fazer esse trabalho todo. Mas aqui eu tô fazendo do zero, como se eu tivesse comprado o conector novo. Vocês vêem que dá trabalho. Não é muito fácil não, mas vai dar certo. Vamos limpar aqui, ó. Com álcool isopropílico. Por causa que essa pasta aqui é condutiva. Ó, limpar. Beleza. Vamos limpar a plaquinha aqui agora com álcool isopropílico também. Vamos pôr ela no jeito aqui pra soldar de novo. Creio eu que agora vai dar certo. Não dá certo também. Eu meto o pé em tudo aqui, seja o que Deus quiser. Mentira, pessoal. Tem que dar certo. O cliente tá esperando o celular dele. Pronto. Limpamos aqui. Deixa eu dar um zoom pra vocês aí. Ok. Mesmo procedimento. Pasta. A pasta da Covix aqui agora. Pasta da Covix. Passo um pouquinho aqui no conector também. Mesma coisa. Colocar o conector no lugar. Aqui na placa, né. E a gente solda. Mesma temperatura. Vou baixar o ar pra 2,5 de novo. E... Bora lá. Bem de leve, devagar, sem pressa. Vai dando um toquinho, ó. Com a pinça. Ó, pra ela aderir. O lugar dele certinho. Ó, encaixou. Dá um toquinho pra baixo. Ó. Ó. Dá um toquinho pra baixo. Beleza, vamos dar uma olhada Pra ver como está Agora aparentemente parece que ficou soldado Não, a gente vai ter que dar mais um toquinho pra baixo Ele ainda não assentou aqui, ó Nesse lugar aqui, eu tô vendo que ele Deixa eu tirar o zoom Não, mas Soldou sim, viu Eu achei que não, mas ó Tá bem soldado, ó Os pedras não mexem mais, ó Firme 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 Não, pessoal, soldou agora, tudo beleza, viu É Se os de fora assentaram Corretamente, os de dentro também O que a gente vai fazer agora? Testar Até que enfim, né pessoal Quarenta e seis minutos de vídeo Acho que eu nunca fiz um vídeo grande no canal de jeito Pela verdade, eu acho que vocês nem vão assistir até o final Mas Assistam até o final pra vocês pegarem a dica Mas Pessoal, não tem jeito Tem uns vídeos que vai ficar grande Não tem muito o que fazer, ó Agora, limpezinha com álcool isopropílico O microfone tá aqui, ó Bem aqui, igual eu falei Sempre pra fora Pra não ir ao álcool isopropílico nele Faz a limpeza de cá Faz a limpeza do outro lado Olha o buraco do fone aqui, ó Se for isopropílico aqui, já era Tem que trocar o microfone também Esse excesso de solda aqui na parte de cima, ó A gente tira com ferro de solda depois Tá vendo que ficou muito alta a solda aqui, ó Olha lá, ó A gente tira com ferro de solda depois Mas vamos testar primeiro Pra ver se tá funcionando Isso aqui é questão de acabamento, só Depois a gente faz o acabamento Vamos só Muito bem limpo Estação de ar 150 graus Vazão de ar no 7 E vamos soprar só pra Secar Esse isopropílico, ó Eu gosto de passar assim, ó Pra secar o isopropílico Sopra aqui Pra não ter perigo de Ficar algum resquício de isopropílico aqui dentro, ó Sopra aqui dentro Bem de leve Não dá muita temperatura Porque isso aqui é plástico Aí o plástico sim A 150 graus Você pode deformar ele Nessa vazão de ar alta desse jeito Então sopra Sopra de cá Sopra toda a plaquinha Sopra aqui de novo Beleza Deixa eu pegar o aparelho aqui agora Cheio de parafuso aqui Pessoal, esse aparelho Veio de outra assistência Ele veio bem Já veio sem a tampa traseira Tá Uma bagaça Nós vamos colocar aqui agora Testar, né? Que é o mais importante Deixa eu encaixar aqui, ó Não vou nem mostrar Não vou nem mostrar pra vocês Encaixar aqui, né? Que não tem segredo, né, pessoal? Vou encaixar a plaquinha aqui no lugar Deixa eu ver como é que ela se encaixa aqui Ó Vou pôr o conector aqui Encaixou Vou... A bateria já tá conectada Então ok Deixa eu pegar aqui um cabo SBC Encaixar Tem que ver se essa bateria tá ativada Tem esse porém aí também, né? Ó, pessoal Aqui não passou corrente Eu acho que essa bateria deve estar sem carga Pessoal, vou dar uma pausa aqui Só pra dar um choque na bateria E volto pra mostrar pra vocês, tá? Espera só um pouquinho Pessoal, e aí? Voltei pra poder encerrar o vídeo E já vou passar um problema pra vocês Eu não vou conseguir mostrar o aparelho carregando Por causa que A bateria que tá aqui Não presta também E eu não tenho outra bateria dessa Pra poder colocar aqui agora Pra fazer o teste pra vocês Mas, ó Só pra vocês verem, ó Tá aqui o nosso conector trocado, ó Tá até com... Ainda tá com o sinalzinho ali da... Deixa eu dar um zoom aqui, ó Só pra vocês não acharem que eu troquei o conector, ó Tá com o sinalzinho aqui indo, ó Daquela cola... Daquela resina vermelha O conector tá aqui Mas só pra vocês verem que funcionou, ó Porque eu vou colocar o aparelho carregar, ó E ele busca Ele inicia atividade de carga, ó Se ele iniciou atividade de carga, lá no conector, ó Deixa eu tirar o telefone aqui do suporte, ó Ó quanto que tá puxando Quatrocentos Quinhentos Até um volt Então, tipo assim, ó Mesmo sem a bateria, ó Tá sem a bateria Não tá conectado Isso já me diz o quê? Que, ó Agora ele lá abaixa de novo Porque tá sem a bateria Ele tá procurando a bateria Isso quer dizer o quê? Que o aparelho Está carregando Beleza Aqui a gente vai ter, ó Chegou aqui na tela de bloqueio Então, pessoal, aqui o que me diz? Aqui me diz que a parte de carregamento está ok Está faltando só a bateria Ele está procurando Ó, sem a bateria Ele está procurando Ele iniciou atividade de carga Ele está procurando a bateria Isso quer dizer que tá ok Infelizmente não vai dar pra me mostrar pra vocês carregando Porque essa bateria não presta Infelizmente tá com defeito Pessoal, então era só isso mesmo Vim cá pra encerrar o vídeo Que o vídeo ficou muito grande Eu tive que cortar Tive que dar choque em bateria Tive que procurar outra bateria aqui Pra ver se Se eu tinha pra colocar pra vocês Infelizmente não tem Vou ter que comprar no fornecedor Mas Pessoal, deixa seu like aí Deixa eu ir embora Que a bateria também tá acabando Do meu telefone Pessoal, deixa seu like aí Se inscreva no canal Se vocês gostaram do vídeo Ou a zona que tá minha bancada aqui hoje O negócio tá feio Feio Pessoal, mas bom, bom, vamos embora Deixa seu like aí Se você gostou Compartilhe Se inscreva no canal Espero que esse vídeo Ajude a vocês aí Pra fazer a troca desse conector Quem sabe Essas dicas que eu dei aqui Às vezes ajude alguém A fazer a troca desse conector Beleza? Segue a gente lá no Instagram Arroba Mobile Tech Vocês vão encontrar Nosso Nosso Instagram lá Pessoal Muito obrigado então Tchau, tchau Fui Tchau